Bem, meus amigos, então vamos aos comentários dessa central, né? Dobra a peça daqui, dobra dali. Fantástica! Partida simplesmente fantástica, né? Então foi, né? Foi numa central normal. Aí essa linha aqui, ó, mestre Ozel gostava muito. É uma linha que tem uma ampla teoria nisso daqui. Aí a branca troca. E a preta troca lá. E aí tem várias sequências. Tem o B2, tem o A5, tem o G3, né? Aí, quando chegou nessa hora aqui, eu falei, mas peraí, se chutar o balde e buscar a Sokovia, aí eu vi que não tinha peça de A1. Então não dava 100% a ideia de Sokovia, né? Falei, é complicado, né? Mas aí eu vi outras ideias, né? Eu vi outras ideias, tipo assim, ó. Que eu esperava esse lance lá, ó. Ele vem aí lá, ó. E vem e segue o jogo, né? E seguiria o jogo aqui. Inclusive tem esse golpezinho, né? Que não pode ir lá, que vem. Toma, dá, toma, dá. Toma, toma duas, toma, toma lá, ó. Né? Aí joga, né? E o jogo vai seguindo, né? Aí pode ter essa opção, né? De jogar cá. Aí ele joga, joga lá, joga, né? E aí vai indo, né? Aí pode jogar, se jogar esse daqui, ó. Que parece que esse lance é bom, ó. Né? Parece que o lance é bom, mas não é. Por que que não é? Porque dá lá, ó. E aí que dá aqui, ó. Né? Então tem que tomar todos esses cuidados. Aí troca lá, olha. E a partida vai seguindo o seu ritmo, né? Aí eu vi algumas linhas escabrosas com uma sete. Mesmo esse daqui, olha. Se vem, né? Se vem, joga lá, já saiu totalmente do riscado, né? Esse daqui é sempre esse ataque lá, né? Então aí, quando ele veio, que eu joguei, eu esperava esse lance aqui, ó. Né? Esse lance aqui que eu ia jogar lá, ó. Né? Era esse o lance que eu ia dar. Porque se ele vem, eu dou lá, ó. Toma, toma, toma. E fica bem bagunçado o jogo, né? Então o lance que eu esperava era esse daqui. Aí ele me surpreendeu vindo, né? Aí eu fui. Ele veio, eu ataquei, ele veio. E aqui eu vi. O golpe, né? Mas segundo o ciruco, quando dá de um jeito, dá do outro. Aí eu vi esse golpe aqui, ó. Né? Eu vi esse golpe. Que eu falei pra vocês. Aí eu sacrificava lá e dava aqui, ó. Então, quando tem essa ideia, é porque tem diferente. Então, se ele vem e ele sai, nem preciso fazer isso, ó. É só fazer isso daqui, ó. Olha lá, dá a mesma ideia de golpe, ó. Tá? Porque aqui, se eu vou lá, ó. Ele toma, eu tomo duas, ele pode vir pra frente e eu ficava complicado, né? Então, de última hora que eu vi, é... Opa! É... Que eu vi, né? Se ele saísse, era só dar uma, tomar duas e dar lá. Aí ele jogou com maestria aqui, né? E aí eu joguei, né? Defendendo. Ele veio, eu cheguei a pensar nesse lance aqui, ó. Né? Cheguei a pensar nesse lance. Só que... Aí ele tem esse daqui, olha. Que interessante, ó. Né? Só que aí eu não vou tomar duas pra lá e nem pra cá. Né? Eu vou tomar pra cá, ó. Ele toma e eu mato lá, ó. Né? Então, aí ele teria, é... Ideias, né? De jogo, assim. Tipo assim, olha. Ficava meio esquisito, né? Aí eu vi que não dava. Aí eu peguei, ataquei, ele sacrificou. E eu achei que aqui ficava ruim pra mim, né? Como o meu tempo tava ruim já. Depois na análise eu vi esse lance, ó. Né? Eu vi esse lance aqui, que se ele der as duas, ele é obrigado a três e eu tomo, ele toma e eu tô com uma peça a mais, né? E se ele joga lá, tem esse golpezinho aí, ó. Aí vai lá, olha. Ele toma as três, eu tomo as duas. Né? Então, ele não poderia jogar essa peça, né? E se ele joga cá, eu jogo lá, ó. Aqui eu vou ver se eu me lembro, rapaz, um negócio aqui muito bacana que eu vi na análise. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu me lembro. Ah, sim. Se ele joga lá, eu ataco, ele dá, ó. Eu tomo, ele toma. Aí eu faria esse, ó. E parece que ganha, mas perde, branca perde. Olha que coisa impressionante. Eu fiquei fascinado com essa linha aqui, ó. Ele é obrigado a tomar três, eu tomo, só que aí ele joga lá, ó. Eu sou obrigado a tomar duas, aí ele vem aqui, ó. Tome, toma as três e fim triste de amor, né? Achei muito bacana. Só que se ele dá aqui, né? Eu tomo, ele toma, eu simplesmente jogo lá, ó. Na hora que ele der as duas, eu tomo, ele toma. Eu tomo aqui, acredito que tá perdido, né? Mas como curiosidade, eu achei muito bacana. Porque é um lance que parece que tá ganho pra... Pra branca, né? Eu falei, ele vem, né? Na análise. Toma e eu dou lá, ó. Tá ganho, né? Mas não, rapaz. Tem essa anarquia aqui, ó. Como que damas é cruel, né? E aí, se ele joga cá, né? Eu jogo lá, ó. Ele não pode fazer isso daqui com a desse, ó. Né? E se ele fizer esse, a mesma coisa, ó. A mesma coisa, né? E se joga pra cá, né? Eu acredito que às vezes essa daqui já resolve a fatura, ó. Né? Então, acredito que aí já esteja resolvido. Troca lá, olha. Vem e joga, ó. Aí qualquer lance que ele jogar vai fazer dama e fim triste de amor. Né? Então, aí ele ficaria ruim. Aí ele joga, você joga, ó. Né? E ficaria realmente ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. É. Aí ele não foi em nenhuma dessas linhas, né? Ele sacrificou e deu as duas. Eu tomei. Aí ele jogou, eu joguei lá. Eu falei, se ele joga aqui, ó. A dama dele tá morta, ó. Porque eu jogo lá, ó. Veja, agora ele não pode jogar em C3. Que eu dou e dou. Não pode jogar em E5. Não pode dar aqui que eu tomo e não tem aonde salvar a dama. Né? E se jogar lá, é só jogar aqui e a dama tá morta. Como ele tá perdendo três peças e eu perco uma peça só, eu mato a dama e fico ganhando duas, né? E aí ele jogou que nem mestre, né? Ele jogou lá o único lance possível. Aí eu joguei, porque se ele ataca, é só jogar, ele toma, dá, né? E dá. E ao mesmo tempo eu tô ameaçando matar a dama, né? Dá lá e dá aqui. Aí quando ele jogou, eu até aqui, nessa hora, que eu falei, vixi! Se vocês olharem lá, eu tô com três segundos. Né? Eu tô com três segundos de tempo. É que aqui eu vi um golpe meio esquisito, por isso que eu não matei a dama dele, ó. Que eu falei pra vocês. Na partida eu falo, ó, a dama tá morta aqui, ó. A dama tá morta e eu ganho uma peça, ó. Né? Mas por que que eu não matei a dama? Não deu tempo de eu falar. Eu achei lindo esse golpe. Né? Aí eu fui. Na realidade eu queria que ele jogasse aqui, ó. Né? Era esse o lance que eu queria. Aí eu jogava lá. Quando ele jogasse lá pra dar aqui ou dar aqui, né? Eu ia fazer isso, ó. Eu achei muito bonito esse lance. Agora ele é obrigado a dar lá e eu sacrifico e jogo, ó. E fim triste de amor. Né? Aí ele pegou e não foi e ele jogou direto. Aí eu joguei, né? Se ele joga aqui, dá umas confusão danada. Eu jogo pra lá, mas ganhando três peças, eu acredito que não tem muito o que comentar. E aí eu achei bonitinho porque deu o finalzinho, né? Que eu falei pra vocês. Aí ele veio. Eu sacrifico a peça e dou lá, ó. Veja, ele não pode sair com essa peça. Eu vou tomar essa peça. Inclusive, se ele tomar aqui, ó. Eu tomo, né? E vamos supor que ele jogue aqui. Eu vou lá, ó. Né? Ou um outro lance. Vamos supor que ele jogue lá, ó. Né? Aí eu vou jogar cá direto. Né? E eu acredito que aí tá ganho, né? Então, vamos supor, é... Eu tomo. Ele jogou. Eu vou lá, ó. Aí qualquer lance que ele der, eu vou jogar cá, ó. Tá certo? Então, aqui, quando eu dei, esse final tá ganho porque essa peça eu pego ela de qualquer jeito, né? Aí ele saiu e eu dei lá, ó. Então, esse final eu falei com antecedência pra vocês. Pessoal, é uma partida que se você for analisar, vai ficar mil vídeos e você não vai ver nada, né? Então, quando eu falo pra vocês que a nossa teoria é pobre, é isso, ó. Veja, esse lance pode estar até perdido. Mas é um lance que eu garanto pra vocês não existe na nossa teoria. Não existe. Então, em vez do pessoal falar tanta bobagem, né? De uma teoria russa que nós temos, adaptada, com os talentos que nós temos aqui. Por que não ampliar essa teoria? Você veja, nós temos talento aqui no Brasil fantástico. E, de repente, você pega essa partida, se você pegar mil campeonatos, mil partidas dessa, o pessoal troca aqui e troca lá. E aí fala que Damas não tem recurso. Aí os dois vão jogar o que viram na teoria no livro, tá empate. Não, o jogo de Damas é um jogo da velha 2 que só dá empate. Não é que só dá empate. Na realidade, eles não estão jogando. Eles estão repetindo lances que outros deram, né? E não tem jogo de Damas, né? Então, por exemplo, você pega... A hora que você dá um lance desse daqui e sai fora do gibi, você viu que ele tem um hate forte. Eu senti que ele é teórico, porque esse lance não é todo mundo que conhece, ó. É um lance da central que demorou pra se popularizar, né? O D6 é 5. Então, quando ele deu esse lance, eu sei que ele é teórico. Aí você joga aqui e chuta o balde. E ele joga lá, você vai jogar em cima de uma peça dobrada dele lá, ó. Veio, trocou, trocou, saiu, ameaçou, né? E aí vai, né? Inclusive, eu cheguei a pensar nesse lance aqui, ó. Eu cheguei a pensar nesse lance agora. Ele viria, eu venho, ele toma e eu jogo, ó. Aí ele vem, eu jogo, toma e joga lá, ó. Mas aí fica... Tem lance desse tipo aqui, né? Aí você dá, ele sai e você dá, ó. Ele toma, dá lá, toma as três, joga aqui. E aí eu vi que não seria possível, né? Mas eu cheguei a cogitar esse lance aqui. Pra ele entrar, eu ia entrar. Mas aí eu vi que não virava nada e eu peguei o D6. E deu toda essa confusão que vocês viram aí. Golpes fantásticos, né? Ideias fantásticas, mirabolantes. E eu fico feliz com isso, porque mostra pra vocês o que é jogo de damas, né? E mais uma coisinha, eu tô me estendendo no vídeo, mas mais uma coisinha. Eu vejo que várias pessoas pegam depois e falam assim... Ah, a partida tá ganha, tava ganha, né? Tava ganha, igual aqui, ó. Eu gostaria que vocês olhassem lá, a hora que eu falei, vixe Maria, aqui eu tô com três segundos, tá? Então é onde passa ganho, é onde tem, porque o relógio é a parte integrante, ok? Meus amigos, fiquei super feliz com essa partida, né? E se Deus quiser, eu espero que vocês gostem também e a gente tenha mais partidas desse nível aí, ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.